Voltamos com Pokémon Esmeralda e é randomizado e tem um velho aqui na frente, que eu não sei se o olho dele são dois risquinhos ou se é sobrancelha dele, fala. Ajude-me, o que eu devo fazer? Estávamos em nossa caminhada e cunhiam a pica. Quando soltou um bandido estranho, uma lenda fugiu com a minha pica, querido. Oh, Deus, pica! Vamos entrar. Essa é um pico chute. Túnel Husturph. O que tem aqui? Tem lixo. Opa! Não quero. Lixo. Pokémon lixo. Não é lixo. É lixo? Não é. Então, gente, essa caverna na versão original só tem o Esmeralda, então eu acho que nessa caverna só vai ter Jumpluffs. Ah, são Jumpluffs noturnos. Simples macabros. Não quero outra coisa que você tem sínteses, chau. Quem é ele? Será que é um Jumpluff? É um Jumpluff. Eba. Pularoo! Achou que é um Jumpluff legal. É um Pokémon legalzinho. Só que eu não causei no meu time, nem tenho tanta vontade. Agora é a hora! Olha o teto de Jumpluff pulando na sua bola. Eu não quero, não, esse Pokémon zoado aí. É um Hordish com uma bola na cabeça. Não dá fuga! Opa! Me deixa fugir. Ele é rápido. Ah, me deixa fugir, menina. Me deixa fugir, menina. Inspirar. E aliás, o... Patrick. Tá bom. Agora que eu lembrei que ele tá com a ability de... Aparecer mais Pokémon selvagem, então... Sério? Sim. É uma ability péssima essa. Sim, é uma habilidade muito ruim. Vamos lá, então, né? Salvar uma pica. Lembre-se de tirar ele da frente. Mas eu quero... Ah, eu tô com preguiça, rapazinha. Eu quero que o Patrick ganhe experiência na luta contra outro negocinha. Oh, santo. O que será, né? É, porque ele tá iluminando tudo aqui. Ele tá iluminando tudo, o Jump Plus. Ele tá tudo pulando em cima dele. Ele tá iluminando o meu dia! Uau! Bom dia, flor do dia! Respirado. Ai, santo. O que acontece se você soprar todas as sementinhas do Jump Plus? Como ele fica? Ok, lá vem você. Venha me encarar, então. Tá bom. Ah, que droga! Não, meu plano não funcionou. Esse Pokémon refém acabou sendo muito inútil. Pensei em escapar por aqui, mas o Centurion não leva a lugar nenhum. O que você quer, não tá gostando? Tá bom. Vai ter Dratini? Dratini! Dratini! É que eu pide! Olha, eu nunca vi essa Sprite do Pit. Nossa, que Sprite pra ensinar. Eu nunca vi essa Sprite. Já tá água! Sua cara. Não é nem um pouco... Ah, tá que aria. Não é nem um pouco familiar essa Sprite. Eu nunca vi essa Sprite. Eu fico imaginando como que será o Pokémon pra Switch. Vai ser tudo HD. Tudo HD. Será que eles vão anunciar na E3 ou vão anunciar na E3 ou vão anunciar na E3? Eu espero, né? Eu acho que... Não, na verdade... Acho que não pra E3. Acho que vão anunciar antes. Sabe, tipo... Tipo... Tipo o Samo e XY anunciaram... Sei lá, em Março. Vocês sabem. Eu não sei. Parece que o Pokémon não gosta de misturar com as outras coisas. Aí, normalmente, tipo... E3, eles só fazem, tipo, o Stand, assim. Pra revelar algumas coisinhas. O chefe me disse que isso seria uma tarefa fácil. Tipo assim. Tá, ele falou que era pra... Que ele roubou o pacote devil. Ele nos deu o pacote devil. Bones de objetos, sabe? Fala aí, ó, velhinho. Ah, Pika. Eu fico feliz vendo você bem. É. Tá certo. Faz anos, né? Que você não vê ele bem. Pika deve sua vida a você. E essa Viagra. Eles me chamam de Mr. Brini. Oh, e você? Você é bicha? Muito obrigado. Agora, se há alguma coisa que eu posso fazer por você, não hesite me dizendo. Normalmente, você pode me encontrar na minha cabana perto do bosque, Petalburg. Vem, Pika. Vamos voltar pra casa. Entrega sua calça. Tá bom. Tchau. Pra lá... Deixa eu tirar o... Coisa da frente. É pro Patrick da frente. Por quê? Feliz cachorro. Pra lá não tem nada pra fazer. Eba. Não tem como a gente passar. Que alegria. Ou será que vai? Hum. Na verdade, eu acho que eu vou capturar o Jean Pluffy pra usar cut. Aê. Mas não vou botar o Notchini, não. Esse bicho. Que liso. Pokémon. Demônio. Rabo Scott. Rabo Scott. O Jean Pluffy parece um Oddish. Eu já falei isso. Ele é muito corpo de Oddish, não é? Tipo, a bolinha corinho vermelho e felizinho. Falou até as folha igual. Será que a mãe dele pulou a cerca? Não sei. Desculpa no próximo episódio de Bahia do Bairro. Eu estou com a vontade de matar esse bicho desgraçado. Eu estou com a vontade de matar esse bicho desgraçado. É um ovo fervido. É pra mim esse ovo fervido. Não quero dividir com ninguém. Só pra mim. Critical hit. Ufa. Síntese. Mas nada acontece. Por que será? Usa a bola, primo. Um, dois, três. Ai. Ai, Jean Pluffyzinha. Dá uma super bola. Bola premium. Luke. 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 Ah, ele gosta das bolas brancas. Ele é um racista. Agora você vai ter que usar ele. Ele está lá na bola premium. Então aí. É um godom pokémon. Jean Pluffyzinha utiliza dos ventos quentes do sul para voar para terras distantes. Se chega às horas de ar frio, em pleno voo, desce e continua por terra. Tá bom. É um Oddish. Vou fingir que ele é um Oddish. Deixa eu dar cut pra ele. Se ele não prender, adeus Jean Pluffyzinha. Você fez muito bem na nossa equipe. Cortar. Você vai cortar o Jean Pluffyzinha. Aê. Tchau, Jean Pluffyzinha. Adeus. Adeus, Jean Pluffyzinha. Nem pra isso você serve. Tchau. Não adianta. Você nunca vai... O que você está fazendo aqui fora? Jesus. Jesus. Cadê? Cadê? Que pateta idiota bloqueou o nosso túnel. Será que eu posso voltar cá? Quem voltou esse Jesus? Que aleatório esse negócio. Pode chegar a ver. Tuf, sem usar a Teitúria, você tem que cruzar no mar para Delford. Navegar até Slate Port. Então, viagem para Malvin. Ah. Será que eu já vi um monte de jogo que tem, tipo... Eles falam coisa de Deus, assim. E aí, na versão americana, eles tiraram. É, eles tiram. É, porque, tipo... É, porque, tipo... Fica, tipo... Ah, não. Mas, tipo, falando de religião, não pode. Aí, eles proibem. Até que, em japonês, tem muita coisa que, tipo... Super Saiyan God. É, tipo... Eu não sei como que está em inglês isso. Não, é igual. Ah, é? Ah. Mas, tipo, é raro isso. Não, mas não é. Porque, normalmente, eles tiram isso. Eles botam, sei lá, Super Saiyan Supremo. Não sei. Não sei. Eu acho que é quando eles... Eles só tiram quando referência ao Deus. Caralho. Cristo. Ó, como foi? E o pacote Devon? Aí, eu ganho de volta. Estou muito agradecido. Vou te dar outro prêmio. É uma Super Bola. Que tirou da calça. Sim, pode vir comigo? Ai, meu Deus. Eita. A gente levou pro par... Essa é a Corporação Devon. Aqui no terceiro andar. Talvez daquela cama ali, ó. Deita lá. Sofá a frente. Com aquelas algemas ali. O escritório de nosso presidente é neste piso. Ele vai assistir a gente. Enfim, eu não posso te dizer o quanto eu sou grato pelo que você fez. Aliás, esse pacote que você recuperou para nós... Eu tenho que entregá-lo no estaleiro em Slitfort. E seria terrível se os ladrões roubarem de novo. He, he, he. Eu poderia contar com você para fazer isso por mim. Ah, não. Ó, é verdade. Você poderia esperar aqui um segundo? Claro, confia em um pacote que pode ser roubado para uma criança de 10 anos. Claro, por que não? Nosso presidente quer conversar um pouco com você. Por favor, por aqui. Não quero falar. Quero ouvir a música. Oi, eu sou o Sr. Stoney. O presidente da corporação Devil. Fiquei velho de repente. Eu só tenho que agradecer a você. Você estava na nossa equipe não apenas uma vez, mas duas vezes. Tenho favor a pedir para uma pessoa incrível que você é. Outro cara está ali em cima da gente. Eu sei que você vai entregar um pacote em Slitfort. Mas você poderia parar lá em Slitfort. Eu preciso que você entregue uma carta para Steven em Slitfort. Quem é Steven? Steven é aquele cara que a gente conheceu no final do playthrough de Art Gold. Será que é a Steven Universe? Olha só, bicho. Como você sabe meu nome? Eu sou um grande presidente. Ah, desculpa então, Sr. Grande Presidente. Você está aí sentadinho no sofá. Você não está nem sentado. Você está de pé no seu sofá aí. Olha, eu estou vendo aqui. Você não tem nem educação para ficar sentado no sofazinho. Então eu nunca pediria para você um favor por nada em troca. Isso me dá dinheiro. É por isso que eu quero que você tenha isso. Você ganhou no Nintendo Switch. Você ganhou no Poké Neve. Esse dispositivo é o navegador Pokémon ou Poké Neve. Ela foi realmente indispensável para qualquer alternador em uma aventura. Tem um mapa da região ruim. Você pode chegar à localização de uma de Slitfort facilmente. A propósito, cuidado com a gangue de criminosos Magma e Aqua. Acredite. Eles têm criado problemas faz tempo. Mas eu acho que você deve descansar de Slitfort. E ele recuperou a nossa vida. Bem, então bicho, vai com cautela e cuidado. Tá bom. Então vamos ver. Não quero ver você, eu quero ver Poké Neve. Isso. Coem mapa. Olha só que lugar. É um novo mundo. Que lugar imenso. Ah, que nojo. Tem metade de água. Que nojo. Muita água é 7.8. Quando a gente fala isso, quando a gente chegar nessa parte a gente fala sobre isso, tá? De ter muita água. Demorando. Aí vai ser treta. Vai ser treta news aqui, ó. Treta news. Brincadeira. Eu gosto, tá? Só pra vocês. Uma prévia. Aqui eu gosto. Mas tem gente que fala. É, tem muita água. Não gosto. Tem muita água. Mas tá. Então tá aí o região de Rua, hein? O que que é com isso? O que que é isso? Ah, caris. Ah, tá. Ele tem muitas caris. Ah, é pra coisa de... A gente não vai usar isso, tá, gente? De contest. É, de... É que a gente não viu isso ainda, mas... O gosto do Pokémon. É uma coisa meio... Que a gente nunca vai usar. É, isso não tá tratando. Pronto. É isso, por enquanto. Então vamos lá, né? Lembrei de uma coisa. Eu também lembrei de uma coisa. Ah, os cientistas aqui. Deixa eu ver se tem. Tá vazio. Estou desenvolvendo novos tipos de Pokébolas, mas estou sem progresso. Tá bom? Ah, uau. É o Pokénave. Ela surgiu do resultado de Zelda e Pokémon, que tem a Pokénave. Eu sou presidente e desejar aprender sobre os sentimentos de Pokémon. Você quer que eu descreva seus recursos em detalhes? Não, não. Não, não. Acho que você vai descobrir... Tá, isso é muito bem. É assim que se faz. Estou desenvolvendo um dispositivo para falar com o Pokémon. Mas ainda falta algo. Essas... Esses cientistas... Tem um deles que... É, tem um deles que ele fala de... De uma... De uma dica de... Da Mushar, né? Ou da Muna, tanto faz. Eu tenho que desenvolver um dispositivo que visualmente reproduz os sonhos de Pokémon. Aí na quinta geração... Tem a Dream World. Uuuu! Ou seja... É, Game Freak nunca esquece de alguma coisa. De uma ideia. Eles sempre ressuscitam ideias. E a Muna, ainda por cima, ela foi referenciada na primeira geração. Então, né? Muna... Passou por várias gerações. Sem a gente perceber. Eita. Quem é você? Eu venho desenvolvendo um recurso adicionado para a nossa PokéNave. E ficou ótimo. Bicha, posso... Como você sabe que eu sou bicha, garoto? Como todo mundo sabe que eu sou bicha? Talvez pela sua tatuagem no seu peito. Tá escrito bicha. Eu sou bicha. Olha, bicha. Eu adicionei um novo recurso que é a chamada. Ai, meu Deus. É o planeta do chamado. Ah, a gente pode ligar para as pessoas. Pode batalhar com elas quando elas ligarem para a gente. Ele quer que a gente abra o negócio porque a gente é retardado. Ele quer que eu ligue para o presidente. Ó, bicha. Ó, bicha. Deixa que você me ligou. Porque a Nave está funcionando corretamente. Tá, 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 tá. Então é isso. As pessoas vão ligar para a gente de novo. E a gente vai poder batalhar com elas de novo. É isso. Tchau. Então vamos lá para fora. É o Malcom. Malcom? Oi. Oi, bicha. Só porque o brilho deu uma função de chamada. Vamos ser jazos. Vamos contar se vocês podem nos conversar em qualquer momento. Ah, eu registrei a Malcom na Só porque é nem mesmo. Ah, a proposta. Eu encontrei o Mr. Brilho lá no posto que fez o book. Eu acho que ele foi para a beira do mar. Qual é o seu book dele? Você está cheio, bicha? Só tem um pokémon, na verdade. Isso parece muito decente. Tem dois agora. Vai. Então, que tal a batalha? Não. Ah, qual é o problema? Você não capturou e levou muitos seus pokémons? Isso não é muito bom para um treinador. Cala a boca. Vamos lutar. Ah, se você for falar não? Eu queria ver o que ela queria falar. Ela não falou coisa nenhuma. Ela me deu porrada na cara. Mikachu. Dois pokémons. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ainda vai ter um álcool até o final do jogo. Acho engraçado no desenho que ele fica falando. Eu já tenho que te passar o vídeo do papai. O que vídeo do papai? Papapapapapapapapapapapai. Eu conheço essa música. Ai, doeu. Papapapapapai. Mole. Do grande Guilhox. Que faz eternos vídeos bons. Aquele vídeo de Digimon que eles falam do Japão e do Japão e de Tóquio e do Japão e Tóquio. Se odia o chinútil. E também tem o vídeo do... Não, ele não fez o vídeo do Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! Também tem o vídeo do que eles falam do... O dragão baiano de olhos azuis. O dragão baiano é das antigas. É das antigas. É das antigas. É das antigas. É os primeiros memes que existiam na internet. Dragão baiano! Jorge Azuis. Nossa, é os primeiros memes. Vocês não sabem o que são os primeiros memes, rapazinhas. Naquela época era tudo bom. É, a gente estava lá no colégio gritando isso no meio da sala, que nem os retardados. O dragão baiano! O que é? Era o Blizz... É o Bikachu. Bikachu, vai! Será que ela já tem golpe, finalmente? Não. Só tem Thunder Wave e Quick Attack. Olha que Pokémon bom. Não tem golpe. Até no 90. Ah, 90. Rosnar. Ah, não, 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 não. Para de ficar fazendo essas coisas comigo. Olha só quanto tirou de vida. Que beleza. Eu estava pensando no Genji. Seria legal se alguém desenhasse o Genji com uma armadura de Genji. Mas ela se morre ou... Ah, quem consegue desenhar, desenha, ué. Desenha aí. Ou só com o capacete do Genji. Da Patrick, vai. Coloca a imagem do Genji, para quem me interessa. É, não. Brincadeira, eu coloquei, gente. Ou não. Ou eu esqueci e estou com preguiça. Ai, ai, ai. Abazão. Falando nisso, está rolando um evento de Natal no Overwatch. Ai, né? É um evento que... Pelo que eu não joguei ainda. Mas pelo que eu entendi, você joga... Um time é de 5 meis. Meia é a garota chinesa lá, que tem os guas de gelo. E o outro time é um linsu. Que é o macacão. Ah, o macacão eu conheço. E aí você tem que... Ah, o gorilão. O gorilão, ele fica meio... Meio boladão, assim. Ele tem que matar sozinho. Pô, mas esse Mino está comendo o meu time. Olha, ataque rápido. Ele aprendeu o gol. O Mino está igualzinho ao plusbo da Hobson. Ele só tinha ataque rápido também. Acho que a gente precisa treinar os nossos bichinhos um pouco, assim. Não. Para que treinar? Para que treinar você? O que importa é pôr na amizade. O que importa é pôr na amizade que a gente tem com os nossos pokébons. Igual o Ash. Os Aqueles Cogios. Igual o Ash que derrotou o Onix com o Pikachu. Porque ele molhou ele. Eu imagino, isso... Isso não faz sentido... Se você pensar em jogo, mas se você pensar na vida real. Será que talvez não faria sentido? Acho que não. Mesmo Terra Molhada... Será que Terra Molhada é imune à eletricidade também? Não sei. Vamos fazer os testes no laboratório. Malcolm, eu falo... Poxa, você está melhor cada vez mais. Ah é Ah você Ah sabe o Mr. Breeny Encontrei a praia Bicho você acabou de se mudar e pode não saber disso Mas Mr. Breeny foi um marinheiro reverenciado Tá dá isso Deixa eu recuperar os bichos Tá na hora Tá na hora de comer Tá na hora de acabar Então eu vou recuperar os bichos No próximo episódio a gente vai lá ver o Mr. Breeny Vamos visitar ele lá na cabaninha dele No meio dos episódios eu vou comprar umas pokebolas também Então você quer saber o que tem fora desse pokecenter? Descubra no próximo episódio Tchau Tchau